Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa de um delicioso bolo pamonha. Pensem na delícia, é uma receita simples, prática, super fácil de fazer, tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma. E com um cafezinho para acompanhar, fica mais que perfeito. Então, vamos aos ingredientes da receita? E para nossa receita vamos precisar de pouquíssimos ingredientes. 100g de coco ralado, esse que eu estou utilizando é aquele em flocos úmido e adoçado, uma lata de milho sem água, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina, uma lata de leite condensado, pode ser lata ou caixinha, de 395g. Três ovos inteiros. E são esses os ingredientes que nós vamos precisar para fazer a nossa receita de hoje. E agora que você já viu os ingredientes da nossa receita de hoje, vamos ao preparo. Mas antes, se gostar, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. E não esqueça de um detalhe muito importante, que é ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui. Agora sim, acompanha aqui o passo a passo comigo. Gente, agora num copo de liquidificador, vamos adicionar os três ovos ao leite condensado. E o meu forno eu já coloquei para aquecer em 180 graus, ok? Agora vou adicionar uma colher de sopa bem generosa de manteiga. O milho. Vou colocar metade do coco ralado. Agora vamos bater bem por cerca de dois minutinhos. Pronto. Agora vamos misturar o restante do coco ralado. e o fermento em pó. Agora vou voltar a bater, mas bem rapidinho. Pode bater também em modo pulsar. E se você não quiser bater, você pode misturar com uma colher mesmo. Agora é só a gente despejar numa forma untada e enfarinhada. Vou utilizar essa aqui de buraco, que é própria para pudim. Feito isso, é só a gente levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos. Mas o tempo de preparo depende muito do seu forno. É só você fazer o teste do palito, ou então da faca. Saiu sequinho, seu bolo já está pronto. E depois eu falo o tempo certinho que ficou aqui no meu forno. Então, pessoal, voltei. Depois de 40 minutos aqui no meu forno, o nosso bolo já está pronto. E olha que maravilha. O cheiro está bom demais. Agora vamos soltar aqui as beiradinhas. Inclusive aqui no miolinho, para o bolo não agarrar quando a gente for desenformar. Gente, olha só que maravilha. Quem quiser fazer um bolo maior, pode estar dobrando a receita, tá? Agora, é claro, chegou a melhor parte, que é a hora da gente experimentar. Gente, esse bolo está de dar água na boca. Super molhadinho, maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita. É uma receita simples, prática e muito saborosa. Com um cafezinho, gente, é tudo de bom, né? Sabe aquele bolo que não dá vontade de parar de comer? É esse aqui. Façam aí na casa de vocês. Se fizerem, deixem aqui nos comentários para eu saber. Ou então, me marquem lá no Instagram. Vou adorar ter vocês por lá. Se gostarem da receita, não saiam do vídeo sem antes fazerem o CCC, que vai me ajudar bastante. E é curtir, comentar e compartilhar essa receita maravilhosa com seus amigos. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!